Quando me rio, zaz! Perda de urina. Soa familiar? Experimenta ao Sónia Discrete. Não acreditava que uma proteção tão fina funcionasse. Mas o seu núcleo super absorvente transforma o líquido em gel para lhe dar uma proteção incrível. Nem o noto, nem o notam. Ao Sónia Discrete para perdas de urina. Encontrei umas cuecas pantes incríveis para as perdas de urina. Se ajustam ao meu corpo, eu não noto que as estou a usar. E você? Cuecas pantes ao Sónia Discrete para perdas de urina. Neste verão.